e duplicar aí nos seus grupos, para que todo mundo possa se conectar. Mas antes disso, eu quero dar uma boa noite para todos vocês. Boa noite, me diz aqui no chat de onde você fala, por favor. Eu quero me apresentar aqui, para você que não me conhece, eu me chamo o Aidenê Cavalcante, estou como duplo diamante elite, construção para o Imperial, treinadora oficial do Grupo Rinode, de Treinadora Pérolas, um programa de desenvolvimento e capacitação de liderança feminina, e eu não sei se você sabe, mas hoje o nosso programa é reconhecido pela ONU, então você imagina como que é a pegada dessa mulherada perante a liderança. Então, boa noite para você, eu falo aqui diretamente de Vitória do Espírito Santo, de onde você fala? Me diz aqui para mim, olha, Rio de Janeiro, Bangu, vamos lá, galera, Caxias, Maranhão, Leandro, beijo, meu querido, vamos lá, galera, olha só, cadê aqui, olha, Rio de Janeiro, Campo Grande, João, meu querido, Jaqueline, Nova Fribulho, top, eu acho que nós estávamos hoje de manhã, não é, Jaque? Top, olha só, gente, é Gabriel da Silva, Caxias, Betinho, Fábio de Minas Gerais, ei, Fábio, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Boa Viagem, Ceará, Campos do Goitacaz, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Campo Grande, Caxias do Maranhão, Goiás, gente, Goiás, Jaguaré, opa, Givanildo, Jaguaré do Espírito Santo, gente, Jonas e Mara de Vila Velha do Espírito Santo, vamos lá, gente, mais povo de Caxias, vamos lá, boa noite, sejam todos bem-vindos, Mangaratiba, gente, que diferente, Rio de Janeiro, top, oi? Opa, onde a mãezinha do Renan mora? Sejam todos muito bem-vindos, então a sala realmente está lotada, vamos ver aqui se nós já temos aqui o link, cadê, galera? Já temos o link aí do YouTube, ok? Então você se conecta, manda aí, já está em todos os grupos, então compartilha esse link, eu já estou compartilhando, você vai ter esse momento agora, vamos lá, galera? Você vai ter esse momento agora de você ir lá no grupo, pega o link e compartilha para todas as pessoas que você ainda sabe que não estão conectadas. Vamos lá comigo? Pegam todo mundo, vamos lá, no link, vamos lá, eu estou aqui compartilhando, compartilha para todo mundo. E aí, pessoal? Falar igual nosso vice-presidente, Eduardo Fraia, fala, quem está entusiasmado aqui, diz eu aqui, quem está entusiasmado, galera, diz eu aqui no chat, quem está entusiasmado? Qual é a sua expectativa daqui a alguns momentos? Gente, eu estou muito entusiasmada, eu não sei se você sabe o que significa ser uma pessoa entusiasta, eu não sei se você sabe, mas ser uma pessoa entusiasta é ter Deus dentro de você, então você imagina a alegria. E outra coisa, galera, nós somos família Rinodê, e família Rinodê é um povo entusiasmado, é um povo motivado, é um povo sonhador, é disso que eu estou falando, olha só, está todo mundo feliz, está todo mundo feliz, então nós já vamos conversar, não é isso? Deixa eu chamar aqui o nosso grande líder aqui, só um momentinho, galera, espera aí, espera aí, deixa eu soltar aqui, vamos lá, galera, espera aí, espera aí, meu Deus, espera, vamos lá, vamos lá, meu Deus, espera aí, todo mundo assim, ó, ó, aquecendo, a mão pra cima, gente, porque nós vamos chamar nesse momento agora, o top, o grande líder, gente, uma pessoa incrível, que eu tenho uma grande admiração, um líder nato, mas a gente não pode receber de qualquer forma, todo mundo assim, com a mão pra cima, galera, vamos lá, então vem aqui nesse moleque agora, gente, é muito conhecimento, gente, e eu estou aqui, olha, está todo mundo com papel e caneta, porque eu vou anotar tudo, a minha semana será a melhor semana da minha vida, então anota tudo, galera, vamos receber com muito entusiasmo, com muita alegria, de estar com o vídeo aí, meu querido, o nosso futuro, de El Matelic, GES! Boa noite, boa noite, Brasil! Boa noite, boa noite, Boa noite, Boa noite, El Matelic! É, é isso aí, Widen Cavalcante, muito obrigado, gente, estamos aqui numa energia incrível, gente, incrível, incrível, eu estava lembrando de uma coisa muito legal aqui, Widen, a gente está num mês incrível, gente, nunca foi tão fácil a gente ter acesso à informação de qualidade, gente, sejam todos bem-vindos, tá, sejam todos bem-vindos, é, eu vou contar uma historiezinha rapidinha para a galera aqui que eu lembrei, Widen, é o seguinte, vou me apresentar rapidamente aqui, gente, meu nome é Geseu Reis, tá, o pessoal me conhece aí como Del Rey, um apenito que eu tenho, moro aqui na cidade de Fortaleza, no Ceará, é, estamos aí no patamar de duplo diamante, tá, e eu estava lembrando aqui, Widen, sabe o que eu estava lembrando, Widen? É, em maio de 2016, eu estava no patamar de ouro, e aí o Ramon me ligou, o Ramon, Ramon Cavalcante, meu patrocinador, um cara incrível, que eu sou grato, me convidou para esse negócio, gente, olha o que aconteceu, o Ramon me ligou, e falou assim, Del Rey, é o seguinte, cara, vai ter um seminário mensal aí agora em Fortaleza, e tem um cara chamado Lucas Batistoni, que ele vai, vai apresentar, fazer esse seminário, cara, você tem que jantar com esse cara depois, eu falei, ah, beleza, eu estava no patamar de ouro, Widen, e eu não tinha noção, eu não sabia quem era Lucas Batistoni, não sabia quem era, e olha que interessante, na época, o único sistema oficial que existia era o CETA, e era o TPS, e aí o Ramon me ligou, me passou o contato do Lucas Batistoni, e na época, eu era o cara mais graduado do Lucas Batistoni no estado do Ceará, e continuo sendo o cara mais graduado da equipe do Batistoni do estado do Ceará, então olha que interessante, o Ramon me ligou, me falou disso, e aí eu falei, Lucas Batistoni, quem será esse cara, né, e eu não tinha noção nenhuma de quem era Lucas Batistoni, aí fui para o seminário, assisti o seminário, tinha mais ou menos duas mil pessoas lá no seminário, isso foi em maio de 2016, gente, há quatro anos atrás, e aí, cara, quando terminou o seminário, o que aconteceu, Ramon? Aquela multidão de pessoas foi lá, um pop, o cara já era um popstar, né, e aí aquela multidão de pessoas foram lá tirar foto com o cara, eu liguei, aí Ramon, não tem nem como eu jantar com esse cara depois aqui, tem lá mil pessoas querendo tirar foto com ele, aí eu tinha chamado ele no WhatsApp, tinha me apresentado pelo WhatsApp, o que acontece? Fui embora, fui para casa, tirei minha roupa, fui lá assistir alguma coisa lá, um filme, e aí logo na sequência, o meu, ele me chamou no WhatsApp, era mais ou menos umas 11 horas da noite já, ele respondeu as minhas mensagens, o cara, beleza, e ele estava jantando com o Marcos Porpino, que hoje é Triplo Diamante lá de Belém do Pará, num restaurante ali no Coco Bambu, na beira mais de Fortaleza, me chamou para ir lá, e eu já estava em casa, coloquei de novo a minha roupa, subi na minha fã 150 2010, e corri para lá. Amor, eu lembro como se fosse hoje, o dinheiro que eu tinha no bolso, dava para pagar uma água mineral, uma água mineral, entendeu? Fui para lá, gente, passei duas horas com o Lucas Batistone lá, e eu com medo, não queria consumir nada, porque eu estava desprevenido financeiramente, estava ele e o Lucas Batistone, e o Marcos Porpino e eu. Então, na verdade, eu tive ali uma aula de multinível, com esses dois caras incríveis. E aí, por que eu estou lembrando disso aqui, Ramon? Porque foi algo incrível para mim, naquele momento eu estava no patamar de ouro, e aí eu entendi, a importância de a gente estar com as pessoas bem graduadas, com as pessoas que já têm resultado dentro desse negócio. Muitas pessoas não valorizam, cara, não valorizam isso, entendeu? E, cara, foi naquele mês, daquele ano, que eu entendi de verdade a importância de estar alinhado, alinhado com a tua linha ascendente. Então, foi criado aqui um momento agora, um alinhamento onde, cara, antes dessa pandemia, quando que a gente ia conseguir bater um papo, alinhado aqui, com Ramon, com André Nascimento, Isaac Cabral, tudo na sequência, três caras aí que estão aonde a gente quer chegar. Então, eu lembrei disso aqui, e a gente precisa constantemente lembrar dessas coisas, porque a tecnologia hoje está ajudando muito a gente, nunca foi tão fácil ter acesso à informação de qualidade, qualidade de graça, e, sabe, dentro de casa, no conforto do seu lar, né? Então, gente, só para lembrar que isso marcou muito a minha história dentro desse negócio. Isso aí. Está me ouvindo aí, Wyden? Isso aí. Então, gente, a gente, já posso chamar, Wyden, o primeiro palestrante? Podemos? Ah, então pronto, maravilha. Então, deixa eu chamar aqui o... Deixa eu pegar aqui a minha cola aqui. Primeiro casal, nós vamos chamar um casal incrível lá do Rio de Janeiro aqui. Olha que interessante, né, gente? Olha que interessante. Para começar, gente, esse momento especial, nós temos um casal incrível, um casal de duplos diamantes, tá? Duplos diamantes lá do Rio de Janeiro. Eles têm aí, são diretos do Isaac Cabral, são treinadores oficiais, entendeu? Esse casal, olha que casal interessante, gente. O João e a Mari, eu queria que vocês todos, né, me ajudassem a recebê-los aí com uma salva de palmas muito calorosa, com aquela energia que só os gigantes podem proporcionar. Seja bem-vindo, meu querido. Vamos juntos. Maravilha. Boa noite, boa noite. Parabéns, Wilder. Parabéns, Ramon. Del Rey. Toda a liderança. Que história incrível. Você falou do Batistone, falou das mentorias. E realmente é muito importante você estar aqui valorizando o seu tempo. Entender que isso aqui é muito importante. Não é estar aqui, colocar a sua foto no Zoom, dar presença e fazer qualquer outro tipo de coisa. Aqui não é escola, tá? A gente não vai tirar um ponto seu se você não entrar na sala. A prova vai vir amanhã. Quando começar a sua semana e aparecer as situações, se você treinou, se você praticou, se você aprendeu, você vai ter sucesso na prova. Agora, se você não participou ou só estava presente nos treinamentos, não vai adiantar de nada. Beleza? Então, não é colégio. Não é só você botar um nomezinho ali e dar um migué, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro. Pelo contrário, você tem que estar aqui de corpo presente, buscar aprender bastante dos líderes que vão falar aqui. Eu estou aprendendo. Eu era bombeiro, eu era enfermeiro, só estou há quatro anos e meio fazendo esse negócio. Se você perguntar, quatro anos e meio dentro do militarismo, a gente fala que é o recruta. sabe nada. Então, eu estou aqui com um pouco que eu sei compartilhando com vocês e vou falar de algo incrível que só tem dentro dessa empresa maravilhosa, que são o quê? As promoções entusiasmadas, como a Magne falou, quando começa aquele plantão do Eduardo Fraias, do Rodrigo, você já fica doido. eu já perdi até os cabelos. De tão entusiasmado com esse mês que está, que coisa incrível. E o legal, o Bastoni sempre fala disso, então a gente está sempre duplicando. Ele fala, gente, se você entende que esse negócio vai mudar a sua vida, você não precisa de um estímulo extra para fazer o seu trabalho. O seu trabalho, ele tem que ser feito. Pronto. Então não precisaria ter novas promoções e ter novos incentivos. Só que nós fazemos parte da melhor empresa, não é de qualquer empresa. Então ela faz sempre o melhor. O mês de maio já foi incrível. É óbvio que o mês de junho seria melhor. Óbvio, todo mundo já sabia disso. Só que no dia primeiro, a Renanadeira vai e taca esse fogo todo, essa bomba inteira. Então se você ainda não pegou, está meio ainda perdido nessa primeira semana, pega papel e caneta e anota que eu vou te passar as principais promoções que estão vigentes. Lembrando que a grande massa vai valer até dia 10, outras vão até o dia 15 e outras até o dia 30. Pegou papel e caneta? Está pronto aí? Primeira promoção, promoção compra e ganhe. Essa vai até o dia 10. É uma promoção de incentivo para a sua ativação, para o seu VIP 600, para a sua recompra, para você vender mais ainda no dia dos namorados. Então era óbvio, novamente, dia dos namorados, vai ter mais venda. Só que mesmo assim, a Renanadeira está te dando combustível. Qual combustível? A cada pedido de 100 pontos ou mais, você vai receber um produto, um brinde. Então se você fizer um pedido de 100 pontos, você recebe um brinde de maquiagem. Se no mesmo pedido você fizer 200 pontos, você recebe um item de maquiagem ou cosmético. Você vai escolher. Se você fizer 300 pontos, você vai receber maquiagem, cosmético ou cabelo, e ainda entra aí cabelo e cosmético e bem-estar. três produtos diferentes. Ah, João, se eu fizer 400, você vai receber os três que você já receberia com 300, mais um de maquiagem, assim por diante. Então, na dúvida, o que eu falaria para você? Se você ainda não é VIP 600, faça 600 pontos. Por quê? Você vai receber seis produtos de brinde. além dos 1.200, 1.300 reais de lucro que você vai ter normalmente, já teria com VIP 600. Se você escolher ali produtos na média de 100 reais, você está acrescentando 600 reais de lucro para você. Então, imagina, você está praticamente dobrando o seu lucro só porque você entendeu que pode fazer a mesma coisa que você faria até o final do mês. Normalmente, todo mundo que está aqui nessa sala são os tropas, são as caveiras, faz VIP 600. Só que faz dia 20, dia 25, dia 30. Se você já vai fazer, você antecipa isso, faz até o dia 10 que você vai ter vários benefícios, vai ganhar esses produtos de forma extra. Lembrando que quem é VIP 600 marca 200 pontos a mais para o Cruzeiro. Então, você faz 600 pontos, marca 800 para o Cruzeiro. Se você tiver dúvida aqui, manda no chat que a gente vai esclarecendo as dúvidas das promoções. e os banners vão rolar também no grupo. Segunda promoção, ponto extra qualificável. Essa aí está doideira, né? Foi a do final do mês passado, foi um resultado incrível e foi repetida agora também até o dia 10. É o seguinte, o combo top, que é o combo profissional, ele está dando o dobro de pontos. Então, ele vai te dar 1.200 pontos, ele está marcando 2.400 pontos. Quer dizer o seguinte, que você que entrou agora, novinho, fresquinho, fresquinho, se você patrocinar quatro combos top direto, você avança o Master, avança o Prata e você vai para a terceira graduação da Rinode, que é a graduação de ouro. Então, é uma promoção que está alavancando muito os resultados. Se você ainda não entendeu, corra, acelere, vai até o dia 10, somente até o dia 10, combo top com o dobro. E o combo novo, na verdade, o combo que voltou, é o Super Plus, é um combo profissional, ele vai até esse mês, só que até o dia 10, ele marca 50% a mais. Então, normalmente, ele marca 700 pontos, até o dia 10, vai ter 50% a mais, vai marcar 1.050 pontos. Então, está te dando mais impulso para você alcançar as suas graduações. Lembrando, quanto mais Master, quanto mais Prata na sua equipe, mais ouro, mais safira, mais esmeralda, mais diamante, e a gente vai crescendo junto, fazendo um grande movimento, uma grande onda. Terceira promoção, essa vai até o dia 15. E aí, para quem já está na pegada do ponto dobrado, da qualificação, que é o quê? Antecipação de bônus. Se você patrocina, normalmente, você está no mês de junho, você vai ganhar esse bônus dia 15 de julho. É assim que funciona. Só que a mãe no D, ou vó no D, melhora as coisas sempre. E ela trouxe de volta aquela antecipação de bônus. Então, tudo que você fizer de patrocínio e de binário do dia 1º até o dia 15, você vai ganhar ainda nesse mês, no último dia útil do mês que você pode ainda alavancar a sua graduação. Vamos dizer que no final do mês volte mil pontos, 500 pontos para você fechar a graduação. Você vai receber o seu bônus. Ainda esse mês, você pode usar para comprar mais produtos, fazer mais vendas e acelerar para a sua graduação no final do mês. Então, tudo que você fizer de ativação, cadastros novos e tudo que você fizer de binário, você vai ter antecipado no último dia do mês, no dia 30. Já falei do Como Super Pus, que ele voltou. E aí, é uma sacada você sempre olhar a questão do valor da parcela. Porque se você falar o valor do combo em si, as pessoas dão um choque. O que você prefere? 400, 1.100 ou 2.200? E a pessoa diz, eu quero de 400. Beleza. É um pensamento lógico. Se você destrinchar as parcelas e você falar os benefícios, não fica tão lógico assim. Por quê? Duas parcelas de 200, 5 parcelas de 250 ou 8 de 275. A parcela em si muda pouca coisa, mas você sabe a diferença do combo executivo, do E-Plus e do Top. Então, se você explicar no geral, as pessoas vão ficar ali sempre pelo combo top, que é o combo que dá mais vantagem. Mas, de repente, esticou daqui, esticou dali, não tem 2.200. Um bom combo, um excelente combo para ela começar é o combo plus. porque ele está com muitas vantagens, está com 1.050 pontos, quase a pontuação que é a pontuação normal do Top, 1.200. Então, para ele, também não fica tão ruim, mesmo que ele não conseguiu os 2.200, ele entra, começa a trabalhar, começa a crescer, mas tem um combo ali que é um bom intermediário. Beleza? Promova pelas parcelas. Então, como o Super Plus, ele fica em 5 de 220. Ah, essa aqui, para quem está correndo para as graduações, principalmente, diamante e acima. A PML ainda está alargada, vamos dizer assim. Você tem uma PML maior ainda nesse mês de junho, então é excelente para você abrir graduações como duplo diamante, duplo diamante elite, triplo e assim por diante. E a promoção, que na verdade, se você olhar para o nosso catálogo, é até meio bizarro, né? Cara, como é assim? A RinoD você já compra pela metade e ainda tem outlet. Não, a primeira vez que eu ouvi isso eu não acreditei. Falei, cara, é metade da metade. É doideira. E se você for olhar, são quase 200 produtos, produtos incríveis, muitos produtos da linha de bem-estar, o café gourmet, iogurte e outros entraram também nessa linha. Então, você pode pegar produtos do seu uso diário, por exemplo, eu consumo muito café e iogurte, estou comprando um preço super acessível. Então, se você gosta desses produtos, se você já consome ou se você nunca experimentou, te dou uma dica, dá uma olhada nos produtos que estão na outlet, que é uma excelente oportunidade de você experimentar e aumentar a sua linha de consumo e, por consequência, quanto mais produtos você consome, maior o seu conhecimento deles e mais fácil é você oferecer os benefícios. Quando você oferece benefício, você revende e aumenta o seu lucro. Agora, se você nunca usou o produto, vai ficar difícil você, na verdade, desafiador, você recomendar esse produto, esse serviço para alguém, porque você mesmo que é consultor, pega pela metade da metade no outlet, não usa, como é que você vai conseguir promover a preço de catálogo para alguém? Então, é importante a gente ter congruência em relação a isso. Use o maior número de produtos que você puder. Ah, João, mas eu não tinha a prática de consumir granola, eu também não tinha em casa, mas depois que a minha empresa passou a oferecer e está num preço incrível, eu entendi os benefícios, todo dia de manhã eu tomo iogurte com granola. Você pode melhorar os seus hábitos, você precisa ter hábitos melhores, comer o pão francês com manteiga, cara, já foi, não preciso falar para você, você sabe que não traz benefício nenhum, você pode ter alimentações mais saudáveis fazendo uso dos nossos produtos, principalmente esses que estão em promoção, que estão no outlet. Maravilha, deixa eu ver se tem alguém é, realmente, se você faz VIP 600, você tem 200 pontos extra para o Cruzeiro, então se você marcaria lá 599 pontos, você fez 599 pontos, vai marcar no Cruzeiro 599, mas se você faz 600 ou mais, você ainda ganha 200 pontos extra, e não faz sentido nenhum, você que está aqui 22 horas, está dentro desse grupo, comprometido, dessa sala restrita, se considerar fora desse Cruzeiro, pelo contrário, você tem que se considerar dentro, fazer tudo para somar cada vez mais pontos, e ser VIP 600 é fundamental para o nosso negócio, para você duplicar, para você ter uma renda legal, principalmente nesse período, já que você não quer sair para comprar os seus produtos de consumo, você compra tudo através da Rinodê, oferece os seus vizinhos, os seus familiares, tem um excelente lucro e promove o seu negócio e a sua máquina gira 3 vezes mais rápido, VIP 600 potencializa o seu negócio, você cresceria de 200 você passa a crescer 3 vezes mais rápido, eu não sei você, mas eu gosto de velocidade, os líderes que estão aqui, eles gostam de velocidade, estão todos acelerados, e para falar de um cara acelerado, se prepara aí, segura na sua cadeira, se você acha que esse negócio está bom, é porque você não viu nada, está chegando um cara aqui que é o próximo imperial da Rinodê, assim, você está falando imperial, é imperial, não tem outro destino para ele, o cara é fantástico, o cara é um mago do fechamento, é um cara que está fazendo uma revolução, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, todo mundo fala dele, e para chamar ele aqui, deixa eu ver se ele já está aqui, quem está no controle aí, vê se ele já está pronto, dá um sinal, está pronto? Então para chamar ele aqui, eu quero que você passei com a mãozinha, já que não dá para fazer barulho, passei com a mãozinha, que rubem os sambores, com vocês, o próximo imperial do Grupo Rinodê, André, na ensinamento, sucesso! E aí, Joãozão, tudo bem, galera? Tudo bem, tudo bem? Está todo mundo me ouvindo bem aí? Alto e claro, manda barra! Mano, eu estou fritado, mano, eu vou acordar os vizinhos aqui, acorda, cambada! Vou entrar na Rinodê, mano! Eu estou fritado, mano! Gente, parabéns aí, Ramon, liderança, Isaac, todo mundo que planejou esse alinhamento aqui, cara, vocês são brilhantes, vocês querem, vocês vão lá, mete a mão, o negócio bomba, tem mais de quase 100 pessoas online no YouTube, quer dizer, a gente tem 100 pessoas online na sala, mas 100 pessoas treinando num domingo, quem diria, né, gente? Imagina, a gente teria que alugar uma sala, vender um ingresso, promover, tinha que fazer um monte de coisa para fazer um evento, agora a gente consegue lotar salas e salas com um link. Então, olha como é que o nosso negócio está muito mais rápido. A gente está crescendo justamente por isso, gente, a tecnologia está ao nosso favor e a gente está no momento top. Vou pedir para você pegar aí papel e caneta porque eu vou falar aqui, é numérico, numérico, então, eu preciso que você mostre aí, deixa eu ver se a galera do YouTube também está conectada aqui, deixa eu ver, ó, lotada, pessoal do YouTube aí, parabéns, papel e caneta na mão, vamos começar agora com força total nesse, nesse planejamento aí do que a gente vai fazer. Então, show de bola. É, sempre me perguntam, sempre me perguntam, por exemplo, André, o que que um líder faz? Qual que é o papel do líder? Cara, primeiro de tudo, eu quero tirar os parabéns para o Weidner que promoveu o início do evento Energia Surreal, Surreal, quase que a mulher bateu aqui na porta e falou assim, gente, quero me cadastrar com essa mulher aí, mano, aquela empoderada. Deu o rei, depois deu aquela aula de certeza, aquela firmeza na fala, Surreal, então, tá vendo, líderes com características, são líderes com características diferentes, não existe de pessoas melhores ou piores, cada um tem uma característica, o João veio com a característica de promover, promoveu muito bem, então, um time, gente, é a junção de muitos poderes, quem é dessa época sabe, terra, água, fogo, vento, coração, isso é um time, cada um com seu superpoder, entendeu? Não existe pessoa pior ou melhor no multinível, existe a sua habilidade, e isso eu quero deixar isso bem claro para você. E o que a gente tem que fazer hoje, como líder, o que o líder faz? O líder tem uma agenda. Primeiro de tudo, ele sabe o que ele vai fazer. Deixa eu fazer uma pergunta séria para vocês aqui. Vocês sabem o que vocês vão fazer amanhã? Terça-feira? Quarta-feira? Quinta-feira? Vocês têm isso anotado? Ou vocês, deixa a vida me levar, vida leva eu. Vocês estão deixando a vida levar vocês. Ah, o que acontecer amanhã? Ah, se eu vender um produto, eu vendi. Ah, se eu fizer um contato, eu fiz. Sério que está assim? Então, olha para o seu resultado. É por isso que está o resultado que está. Porque você não tem uma agenda programada. Eu aprendi em todos os líderes. Eu preciso ter uma agenda. Então, eu não vou ser redundante, eu quero ser objetivo hoje. eu quero que você pegue o seu papel, sua caneta, escreva assim, segunda-feira. Escreve aí. Segunda-feira. e eu quero que você coloque assim, de oito da manhã até meio-dia. O que um líder de marketing de rede faz entre oito da manhã e meio-dia? E eu daria essa dica para vocês fazerem isso todos os dias, até vocês baterem imperial. É porque eu faço isso, o Isaac faz isso, o Ramon faz isso, o João faz isso, o Del Rey faz isso, o Renan faz isso, o Sodré faz. Todo mundo faz, gente. Líder que é líder, faz. Então, qual que é a visão? De oito da manhã, tem gente que é até mais cedo, né? Por exemplo, eu tenho um da online meu, que é o Fabrício, o cara acorda seis horas da manhã. Então, vou começar oito, para você não falar que é muito cedo, seis horas. De oito da manhã até meio-dia, independente do momento que você faça, você precisa fazer algumas ações. Que ações são essas? Primeiro, ler dez páginas de um livro. Leitura é muito importante. Leitura é blindagem. Eu era um péssimo leitor. Toma um copo de leite, come ameixa antes de dormir, que de manhãzinha vai dar vontade do banheiro. Você leva o livro para o banheiro e lê de manhãzinha. Soltando barro. Usa o Yoga Fiber. Então, tipo, bota o livro do lado do vaso, irmão. Caga aprendendo. Se você não tem habilidade de ler, não tem vontade de ler, usa o seu hábito para ler. Usa o seu hábito para ler. Usa a sua necessidade para ler. Ao seu favor. Sai o negativo. Olha o pessoal falando. Sai o negativo, entra o positivo. Top, top. Segunda coisa que você tem que fazer. Dois contatos novos. Todo mundo sabe a diferença entre contato e convite, né? Se tem algum novo aqui, sugiro a você entrar em contato com o cara que te cadastrou ou o diamante acima e ele vai te ensinar a diferença entre contato e convite, ok? Existe uma diferença aí. Eu não vou entrar nisso agora, senão eu vou ficar falando sobre os dez passos. Hoje é um alinhamento de direção, não um alinhamento de dez passos. Dez passos, o seu líder vai fazer com você. Então, dois contatos. Fiz dois contatos. O que eu mais tenho que fazer? Dois convites. Eu tenho que fazer dois convites para apresentar um plano de negócio. Mínimo, gente. Mínimo. e vender um produto. André, mas eu vendo dez. Parabéns se você vende dez. O que você não pode fazer é olhar para o seu VO e ele terminar o dia com o mesmo ponto. Isso não existe. Isso não existe. Se o teu VO começa com um ponto, por exemplo, começou o dia oito horas da manhã, mil pontos. Ele tem que encerrar o dia com mil e um ponto. Ele não pode encerrar igual. e essa atividade pode começar com você, com o seu próprio PP. É algo que está no seu controle. Então, entre oito e meio dia, você tem essas funções para fazer. André, mas eu trabalho. Cara, dá para fazer isso trabalhando. Porque você fica no WhatsApp batendo papo. Você fica vendo fofoca no Instagram. Você fica no TikTok vendo besteira. Eu sei que fica. A gente é humano. E às vezes, eu também cometo esses erros. Mas eu posso fazer essas coisas, mas eu não deixo de fazer as ações. Eu diria que, Wajne, é a ação do diamante. Eu acho que é o processo que o diamante tem que fazer todos os dias. Alguém aqui busca ser diamante? Deixa eu ver aí. Digita 10 aí se você busca ser diamante. Você que está no YouTube também, digita 10 aí. Olha o pessoal aqui no YouTube falando que lê o livro no trem, indo para o trabalho. Olha que surreal. Eu leio o livro no trem. a professora Laísa Cruz falou. Parabéns, Laísa. Parabéns. Muito top. Não tem desculpa. Justamente. Então, fechamos nosso ciclo de 8 a meio-dia. A gente tem que fazer uma linguagem. Entenda, gente. A gente tem que fazer uma linguagem igual da Renaudet. O que a Renaudet está fazendo? Do dia 1 ao dia 10, do dia 11 ao dia 20, e do dia 21 ao dia 30. O que é? A gente é bobo. A gente é bobo. Ramon, a gente é bobo? Claro que não. Então, a gente tem que planejar a nossa mente pensando igual à empresa. Então, o que eu vou planejar? De 8 a meio-dia. De 1 da tarde. Anota aí. Às 18 horas. De 1 da tarde. Às 18 horas, você tem outra função para fazer. Agora. André, eu posso dar plano de manhã também? Pode. Não existe problema nenhum. Mas, às vezes, a maioria das pessoas de manhã, elas estão começando o dia. Então, às vezes, você vai falar de um negócio para ela, as pessoas de manhã querem ser ouvidas. Ela está começando o dia e tem os problemas dela, não sei o quê. Você também pode dar plano de manhã, não tem problema nenhum, tá, gente? Eu não coloquei aqui apresentar o plano de manhã, porque justamente a galera está mais, por exemplo, depois do almoço, sabe? Relaxada. Elas ficam mais receptivas a um negócio, a ouvir uma oportunidade. De 1 às 18, o que eu tenho que fazer de novo? Dois contatos novos, apresentar dois planos pessoais, dois contatos novos, meu, dois planos pessoais e dois planos na profundidade, porque é na profundidade que você encontra o teu diamante. Às vezes, você cadastra um cara que cadastra um cara que cadastra um cara que cadastra outro que cadastra 20 que nasce um diamante. É sempre assim, gente. Então, você precisa cadastrar para você, abrir linha, e cadastrar na profundidade. É um pistão aqui, eles trabalham juntos. Então, você tem quatro planinhos que estão no seu controle durante a tarde para fazer. Certo? E vender um produto. Vender um produto é muito importante também. Na parte da tarde, você está ali também oferecendo e vendendo o produto. Show de bola. Show de bola. Na parte da manhã, o Ramon me lembrou aqui muito bem. Na parte da manhã, nós temos segunda, quarta e sexta, nós temos os Mastermind Diamantes organizados pelos Diamantes. O Diamante da sua linha, ele envia no seu grupo, ele convoca você e o Diamante acima e tem todo esse treinamento de capacitação. Terça-feira, tem um Mastermind organizados pela liderança. Eu acho que essa terça-feira é uma tripla Diamante, se eu não estou enganado. É uma tripla Diamante que vai vir. Eu acho que o Isaac vai falar disso, se eu não estou enganado. quinta-feira vai ser o Mastermind de vendas e sábado é o nosso mega treinamento. Eu vou deixar esse segunda, terça, terça, quinta e sábado para o Isaac promover muito forte no final. Vou falar mais das ações. Então, de uma da tarde às 18 horas, dois contatos novos, dois planos pessoais dois planos na profundidade e vender um produto. André, o que eu faço de 19 horas até meia-noite? O que você faz? Minha dica para vocês, dois contatos novos, dois planos pessoais, dois planos na profundidade até meia-noite. De 19 até meia-noite. Certo? E vende um produto. Gente, entenda, se vocês programarem a vida de vocês em três etapas, é quase impossível as três falharem durante o dia. O que eu estou querendo dizer? Isso, Ramon, eu programo a minha manhã, eu programo a minha tarde e eu programo a minha noite. Entendeu, João? Eu programo a minha manhã, a minha tarde, e a minha noite. Um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Deu errado de manhã, o que eu tenho? A tarde e a noite. Deu errado a tarde, o que eu tenho? A noite. Então, das três, cara, se tudo der errado, do errado, do errado, você tem um processo funcionando no dia e você não vai terminar o dia igual você começou. Então, isso é na segunda-feira. André, o que eu faço na terça-feira? Mesma coisa. A mesma coisa. André, o que eu faço na quarta-feira? A mesma coisa. Ainda mais que dia 10 agora vai terminar a pontuação do combo top dobrado. Entendeu? Vai terminar e a gente não sabe se a R&D vai prorrogar. Eu não quero contar com isso. Eu quero contar o seguinte, você tem a capacidade de fazer o volume que você fez o mês todo até o dia 10. É isso que a gente tem que acreditar. Todos os pontos que você fechou o mês todo, você consegue fechar até o dia 10. André, eu vou repetir isso até quando? Até quando, Ramon? Até tu bater imperial, irmão. Quando tu bater imperial, eu te dou uma folga. A gente vai dar uma folga, vai dar uma ida lá na Europa. Vamos dar uma ida na Disney, vamos zoar, vamos curtir junto. Antes disso, cara, vamos trabalhar. Trabalhar firme, com pressão, certo? Então, só para recapitular, só para recapitular, de 8h a meio-dia, dois contatos, dois convites, ler um livro, uma venda. De 13h às 18h, dois contatos, dois planos pessoais, dois planos na profundidade, vender um produto. De 19h à meia-noite, dois contatos, dois planos pessoais, dois planos na profundidade, e às 21h30, nós temos uma cereja, que eu diria que vai ser a coisa que, Ramon, vai mudar o nosso negócio. Isaac, vai mudar, vou botar até a minha luzinha aqui, para eu ficar iluminado agora. Agora eu fiquei iluminado. Imagina você, faz isso tudo. Imagina, Ramon, James, lá o James, lá do Maranhão. Deixa eu botar aqui. Pessoal do YouTube. Deixa eu ver aqui como é que está no YouTube. 70 pessoas. Olha que legal. Jesus Cristo, está subindo toda hora. Imagina, você faz isso tudo. De manhã, de tarde e de noite. Imagina. Aí, deixa eu ver aqui quem está online aqui. Deixa eu falar o nome. Você gosta que eu fale o nome. Rafael Ladislau, Leandro Sobral, Kelly, Alexandre Melo, Miranda, Arildo, Hugo, Patrick, Tiago Andrade. Olha quanta gente top aqui, gente. Papito, Vanessa Dias, Renan Passos, lá no escritório dele. O que que vai acontecer, Ramon? Às 21h30? Eduarda aí, ó. Uma mega PN todos os dias com Jupiara Menezes. André, por que 21h30? Nós temos a agenda dos gigantes, que é segunda e quinta, que é normal. é segunda e quinta, normal. Mas imagina, todo dia você tem um imperial fechando um negócio pra você. Dos contatos que você fez e dos planos que você fez o dia todo. E depois do Jupiara, ainda os líderes vão se unir, abrir uma sala pra fechar o... Gente, isso é fantástico, Edmar. Vocês querem cortado, fatiado? Como é que vocês querem esse negócio, irmão? Pelo amor de Deus, de verdade, eu fico impactado com isso. Eu lembro que eu tinha que... Por exemplo, eu ia pra Angra dos Reis, tem gente que ia aqui de Angra. Eu tinha que sair do recreio, duas horas e quarenta, ir pra Angra, fazer um plano, às vezes o plano tava errado, eu tinha que voltar pra cá, gastar combustível, pedaço de alimentação, tempo, saúde, risco. hoje a gente consegue fazer isso tudo com uma sala e ainda ter acesso a toda a liderança. De verdade, gente, valoriza isso. Valoriza. Vocês têm líderes fantásticos. Vocês têm líderes fantásticos. Quando eu comecei, era assim, meu sonho! Ah, não! Era assim, essa guerra, né? De ir, de vai, de cruza. E quando eu vi uma vez, João, eu tava no cartão de crédito e eu vi que eu tava gastando tipo seis mil reais de combustível no mês. Porque a gente roda, né, gente? Agora eu consigo rodar o mundo todo sentado de camisa social, de camisa polo, bonitinha e de cueca de dormir. É surreal esse negócio. Olha a mão lá, de samba canção, gente. Então, olha que surreal. A gente é lindo aqui, lindo, maravilhoso. Bonitão. Surreal. Aproveita isso. Então, eu vou repetir isso segunda, vou repetir isso terça, vou repetir isso quarta e todos os dias. Por que que a gente tá criando? Por que que a liderança se uniu pra criar essa reunião aqui, Ramon? Porque é o seguinte, uma coisa é você tentar empurrar o carro até chegar na ladeira. Outra coisa é você empurrar o carro, ele chegar na ladeira e a Rinodê fizer alguma coisa dia 10, dia 11. Porque você já vai estar em movimento. Você conseguiu entender? A gente tá engatilhando em vocês ações pra que quando chegue dia 11, e eu sei o que vai acontecer, tá? Pior que eu sei, mano. Eu não posso falar. Se eu falar, a minha ideia é bloqueado, Batistone me exclui, eu deixo de ser treinador oficial, viro master de novo, gente. Não posso. Se vocês soubessem, isso não é merchan não, tá? Não é merchan não. O que vai acontecer dia 11, pelo amor de Deus. André, mas é melhor do que aconteceu dia 10? Só que vai aproveitar. Quem vai aproveitar, Ramon? Quem estiver empurrando o carro agora. Quem estiver nadando, a onda tá vindo, ó. Hoje, hoje, um... Pessoal, André tem um problema cardíaco. Hoje, um líder... Olha só, Ramon. Eu posso falar isso aqui abertamente. Hoje, um líder que era imperial da diamante da Rinodê me ligou, que saiu da Rinodê. Foi fazer pirâmide financeira e me mandou uma mensagem. Tá até lá no meu Instagram. Ele repostou a conversa nossa, o print, né? A gente foi fazendo um movimento assim. E ele veio cheio de graça pra mim, Ramon. Como é que tá o negócio aí, cara? Como é que tá o seu quê, que não sei o que lá como é que tá aí, mano, o negócio? Eu falei assim, irmão, tá tranquilo. Tô com 330 mil pontos hoje, com média pra fazer um milhão e meio de pontos, ganhando 50 mil reais por mês, abriu o triplo diamante, tô correndo pra fechar, abriu no imperial. Aí ele fez assim, ó. Ele fez assim mesmo, ó. Aí ele, como assim, irmão? Sabe que a Rinodê tem algumas pessoas que não tão assim, não. Eu falei assim, ainda bem que eles não pagam as minhas contas. Sou eu que pago. Não existe. Eu falei pra ele, nós nascemos pra ir na contramão, gente. Contramão, entenda. O nosso time vai ser conhecido mundialmente que no momento da crise vai ser o time que mais vai crescer no mundo. Eu acredito e eu declaro isso. Escuta, você vai literalmente romper essa barreira e vai ser literalmente o maior time do planeta. Deixa eu botar aqui o vídeo pra ver aqui. se a galera tá vibrando. Você vai ser o maior time do planeta. Você consegue entender isso claramente? Eu vejo isso claramente. Então, analisa tudo que eu falei, bota em prática tudo que eu falei. Foi bem prático, bem rápido, bem objetivo, ação, ação, ação. E, de verdade, se preparem que esse mês vai pipocar a graduação. Vai sair gente de consultora diamante, vai sair prata pra diamante, vai sair safira pra diamante elite, vai sair diamante pra duplo, duplo vai bater dupla elite, dupla elite vai abrir triplo, triplo vai bater imperial, vai acontecer. Depois não diz que a gente não avisou, né? Quem tiver, dando braçada agora e acreditando, já era, vai decolar. Então, eu queria passar esse direcionamento pra vocês, obrigado por essa oportunidade de passar esse treinamento. E agora, vamos pro próximo, né? O próximo, deixa eu ver quem é essa águia aqui. Nossa! Esse cara, eu tenho uma admiração gigante por ele. Diretamente de Friburgo, o cara, além de ser bonito, o cara bonito, o cara bonito, mano, quando eu crescer, eu quero ser bonito assim. Ele tem um intelecto, ele é mais jovem que eu, mas ele tem um intelecto, uma inteligência pra falar, uma dialética com as pessoas, um comportamento diferenciado. Então, de verdade, se você quiser ficar de pé, ficar de pé, bater palma, aplaudir, pular da cambalhota, eu queria que vocês me ajudassem a receber essa lenda, deixa eu ver se ele tá aqui na, deixa eu ver se ele tá aqui na sala, deixa eu procurar ele aqui, fica de pé, salta, dá três mortal pra trás, deixa eu ver se ele tá aqui, tá aqui, olha só que moleque bonito, mano. Mano, me empresta seus olhos uma semana, irmão, só pra eu falar que eu sou bonito. Então, me ajude a receber com muita energia pra falar sobre mentalidade, comportamento e validar esse plano de ação que eu fiz agora diretamente de Friburgo, Rio de Janeiro, o Diamante Elite, próximo duplo diamante esse mês, Robson Caetano, vem pra cá, meu pai. Top, mano, top demais, primeiramente, né, obrigado, irmão, obrigado, tá, os olhos estão aí, pode pegar a hora que você quiser, é seu, irmão. Gente, boa noite pra todos vocês, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, com aquela energia, com aquele entusiasmo, né, afinal, faltam poucos dias pro final do mês, pouquíssimos dias, já estamos chegando aí na reta final e ritmo de fechamento é aquele, né, meu irmão? É crença inabalável e sangue nos olhos, é isso que a gente precisa ter, só que antes de começar, eu tenho um tempo bem curto aqui, né, porque o melhor ainda está por vir, o melhor ainda está por vir, então, dá tempo de você trazer mais uma pessoa, pega aí o link, velho, joga lá no teu grupo, duplica muito forte e fala com ele, irmão, é agora o momento, joga aqui de novo essas pessoas, que eu tenho certeza que a gente vai tacar fogo e essa semana é a última semana do mês, então, eu tenho certeza que a gente vai fazer isso acontecer, né, com muita, muita, muita força. e eu preciso saber, vocês estão me ouvindo muito bem, tá legal, tá tudo ok, show, show Andrezão, tá legal aqui, Gesiel, beleza, galera, então, vamos lá, para quem não me conhece, a gente está em média em 170 pessoas, eu me chamo Robson Caetano, sou diamante, estou como diamante elite no grupo Rino D, agora, né, e até o final do mês aí, a gente está lutando para bater esse duplo diamante, porque esse mês é mês de recorde, meu irmão, esse é o mês de você olhar o seu próximo PIN, esse é o mês, se não olhar esse mês, a pergunta é, se você não olhar esse mês, quando que você vai olhar? Se você não olhar esse mês como o próximo PIN, ou dois PINs acima, quando, velho? Quando que você vai olhar? Porque esse é o momento, essa é a hora, e nós temos poucos dias aí para a gente fechar essa primeira parte do mês, beleza? E eu queria falar muito rápido, assim, bem rápido mesmo, sobre mentalidade, né, eu acredito muito que a sua mentalidade transforma a sua realidade, então, assim, se a sua mentalidade estiver no momento ideal, estiver alinhada, clara, transparente, abundante, próspera, ó, se prepara, irmão, se prepara, que a sua realidade vai ser transformada, e, Robson, qual é a mentalidade que eu deveria ter nesse momento? Primeira coisa que você tem que fazer, velho, essa é a primeira coisa, eu vou tentar ser o mais objetivo aqui, tá, gente? O mais objetivo possível. Primeira coisa que você tem que fazer, ouvir as pessoas que estão onde você quer estar, não tem como eu ser jogador de futebol se eu ouvir uma pessoa que faz natação, não tem como eu ser jogador de futebol se eu estou ouvindo uma pessoa que joga basquete, não tem como, irmão, você tem que ouvir quem está aonde você quer chegar, então, esse é o momento de você ligar o foco, velho, esse é o momento de você ligar o foco, e foco para mim, foco para mim é você saber dizer não, é você saber dizer não o quê? Aquilo que não está alinhado com o teu foco, aquilo que não está alinhado com o teu objetivo, esse mês, no começo do mês, eu e o Babi, nós conversamos, cara, esse vai ser o mês da nossa vida, eu tomei essa decisão, gente, era meia-noite, um do dia primeiro, eu estava fazendo alinhamento com o meu time, aliás, com uma parte do meu time, e eu não falei que ia ser o melhor mês, eu fiz ser o melhor mês, porque se a gente quer ter resultado diferente, não é pelo que a gente fala, falar até papagaio, velho, até papagaio, olha quantas pessoas que falam que vão ser diamante, olha quantas pessoas que falam que vão ser ouro, que vão ser prata e não fazem nada, e eu falo com toda a convicção, esse dia foi engraçado, eu estava no carro com um cara que edita meus vídeos, ele falou assim, mano, tu é um cara bem talentoso, eu parei o carro, eu parei o carro, falei, que? Mano, tu está comigo há mais de 5 anos, mais de 7 anos, e você sabe muito bem de onde que eu vim, você está me chamando de talentoso, ele ficou assim, gente, como assim, estou entendendo, eu falei, como é que tu tem coragem de me chamar de talentoso? Ele, tu é o que então? Eu falei, mano, eu sou disciplinado, essa é a diferença, eu não sou talentoso não, irmão, eu sou disciplinado, e eu percebo o seguinte, o André chegou onde ele chegou, porque ele é disciplinado, está todo dia fazendo negócio, o Gesiel chegou onde ele chegou porque ele é disciplinado, está todo dia fazendo negócio, o Ramão, o Aydren chegou onde eles chegaram, porque eles são disciplinados, o Isaac é disciplinado, tem dia que a gente faz um pouco mais, tem dia que a gente faz um pouco menos, mas pergunta se a gente fica parado, e eu brinco com o meu time, jacaré que fica parado, vira bolsa de madame, irmão, jacaré que fica parado, vira bolsa de madame, Robson, qual o melhor momento, qual a melhor mentalidade que eu posso ter, sabe qual é a melhor mentalidade, primeira coisa que eu já falei, você se conectar com as pessoas certas, se você se conectar com as pessoas certas, o seu foco é alinhado, as pessoas vão limpar a sua lente, que são os seus olhos, ao invés de embaçar, você está com as pessoas erradas, embaça teu foco, embaçou teu foco, já era, atrapalhou a tua visão, atrapalhou a tua visão, ferrou teu futuro, beleza, e assim, a gente está num momento legal, e a mentalidade que você tem que ter, irmão, não é nem mais que a Rinodeia é locomotiva, eu parei de falar que a Rinodeia é locomotiva, eu não acho, eu de verdade, eu não acredito que a Rinodeia é locomotiva, nesse momento, eu, Robson, acredito que a Rinodeia se tornou um tanque de guerra, um tanque de guerra, a gente está, meu irmão, fazendo barulho no mercado, você não tem noção, gente, a gente está fazendo barulho no mercado, as pessoas estão assim, as pessoas, cara, como assim, o que essa empresa está fazendo, gente, a C&A, eu tenho aqui pessoas da minha equipe, por exemplo, eu tenho uma direta minha, que ela está aqui na sala, a Nátaly, uma nova direta lá de Maceió, ela trabalha na C&A, e o Sandro tem contato diretamente, o Sandro, o presidente, diretamente com o dono da C&A, a C&A caiu mais de 80% do faturamento, a gente está falando de uma puta de uma empresa, olha quantas empresas gigantes estão caindo, e a Rinodeia fazendo a parte dela, a Rinodeia colocando dinheiro na mesa, então a Rinodeia é de fato, de fato, um tanque de guerra, aonde nós carregamos o que? A paz, nós carregamos o que? A solução, então isso demais, gente, gente, isso é demais para mim, eu faço parte da solução, sabe, todo dia eu acordo, e todo dia eu vou dormir, com aquele sentimento seguinte, velho, eu faço parte da solução, esse dia eu mandei um áudio direto para os meus diretos, diretamente para eles, com nove minutos de áudio, eu falando disso, nós somos parte da solução, mas para isso é ideal você ter a mentalidade alinhada, é ideal você ter a mentalidade focada, direcionada para aquilo que tu quer, cara, eu estou vivendo, eu falei isso, aliás, eu fiz isso no meu primeiro dia, meia-noite um, eu saio em alinhamento, como eu disse, e meu irmão, eu declarei uma coisa, eu declarei uma coisa, eu falei, esse vai ser, não é o melhor mês do ano, não, esse vai ser o melhor mês da minha carreira, da minha carreira, e é isso que você tem que tomar a decisão, é essa decisão que você tem que tomar, é essa mentalidade, Robson, beleza, melhor mês da minha carreira, o que eu tenho que fazer para ter o melhor mês da minha carreira? tudo o que você nunca fez, para você ter o melhor mês da tua carreira, você tem que fazer tudo aquilo que você nunca fez, se você dorme tarde, você tem que acordar cedo, se você lê livro muito, cara, não é hora, não é hora de você ficar só estudando, não é hora, não é hora, faz o que o André falou, velho, acorda ali, 10 páginas em ação, a cada uma hora que eu leio, eu sou um cara que eu amo ler, a cada uma hora que eu leio, é cinco horas de prática, uma hora que eu leio, cinco horas de prática, porque o segredo desse negócio, não é o que você sabe, é o que você faz, o maior exemplo disso, olha quantas pessoas já tiveram ideia do Facebook, olha quantas pessoas tiveram ideia da Netflix, mas Zoom, tomou a decisão de fazer, o que tem que ser feito com essa informação, então acredita nisso, essa é a mentalidade, focar nas pessoas, que estão onde você quer chegar, entender que a Rinode não é mais a locomotiva, que sim, nós somos um tanque de guerra, é que nós estamos carregando a paz, e você precisa entender o terceiro ponto, que o mundo está mudando, e ele não está nem aí para os teus problemas, ele não está nem aí para o teu problema, ele não está, sinto dizer, ele não está nem aí para o meu problema, o mundo está mudando, Robson, estou doido que volta ao normal, amigo, amiga, nós já estamos no normal, esse é o novo normal, mas eu não quero, você queira ou não, vai ser assim, você vai ter que aprender a lidar novamente com tudo novo, só que isso é interessante, porque quando a gente está em uma zona de conforto, nós fugimos de fazer algo novo, nós fugimos disso, nós ficamos sempre naquela mermice, e esse é o momento, olha quantas vezes você já ouviu essa frase, Mar Calmo nunca formou um bom marinheiro, e você quer um momento melhor para você ser um bom marinheiro? Você quer um momento melhor para você construir o teu nome? Eu vou te dar um exemplo de algumas empresas que cresceram, que nasceram, perdão, que nasceram diante da crise, a Microsoft, quem conhece a Microsoft aqui? Bota assim aí, eu conheço, o segundo homem mais rico do mundo, chamado Bill Gates, ele tem uma empresa chamada Microsoft, e em 1996, o ano que eu nasci, eu tenho 24 anos, ele citou uma frase que diz assim, no futuro, no futuro é o que nós estamos vivendo, no futuro haverão dois tipos de negócios, dois tipos de empresa, as que estão no online, e as que estão fora do mercado, olha a visão desse cara, o nosso negócio, nós conseguimos tirar totalmente do offline, e jogar para o online, olha o que a gente está fazendo, todo mundo aqui, todo mundo aqui está crescendo, bota aí, bota aí pelo menos se você está 10% a mais do que o mês passado, bota aí, bota aí, se você tiver mais, se você sabe a porcentagem, coloca aí, quantos porcento a mais que você está do que o mês passado, coloca aí, coloca aí, todo mundo que está fazendo está crescendo, por quê? Porque, olha só, 235%, 100%, 60% a mais, mas eu não estou, não está porque não está fazendo, não está fazendo, está olhando os outros fazer, e olha só, além dessa empresa, além da Microsoft, vocês conhecem a Disney? Vocês conhecem a Disney? Cresceram diante de uma crise, vocês vão entender por que eu estou falando isso, cresceram diante de uma crise, uma das empresas mais valiosas do mundo, ah, Robson, mas são empresas, muito longe, é dos Estados Unidos, lá tudo é diferente, tudo bem, vocês conhecem a Nutella? que é o principal fator para estar onde eu estou, em relação a peso, vocês conhecem a Nutella? A Nutella... Está virando meu irmão nessa parte, hein, mano? Está vendo, mano? Está vendo? Então, a Nutella cresceu diante de uma crise, ah, Robson, está bom, mas qual? Fanta, vocês conhecem a Fanta? Eu estou falando de empresas que você usa diariamente, irmão, que você usa diariamente, que você toma diariamente, a Airbnb, vocês conhecem? A Uber, vocês conhecem? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? E mais uma dessas empresas que estão crescendo em meio à crise, aliás, que nasceram e cresceram diante da crise, o grupo RinoD está incluso nisso. As pessoas me perguntaram, Ramon, as pessoas estavam me perguntando, ô, mano, esse dia foi um cara me perguntando, um cara que já ouviu o plano, eu falei, mano, mas e aí, como é que está a tua equipe e tal? Deve estar, loucura, eu falei, como assim, irmão? O Multinível foi criado para esses momentos, o marketing Multinível foi criado para a gente, na guerra, papai, ele não foi criado para o melhor momento, não, ele foi criado na guerra, nem para a guerra, ele foi criado na guerra, quem conhece o fundamento do Multinível sabe do que eu estou falando, ele foi criado na guerra, e é nesses momentos que nascem os maiores líderes, vamos ser bem sinceros, todos os líderes que são grandes hoje, quem eram eles há oito anos atrás? Ninguém, 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 só foi vir uma puta de uma crise, que todos eles fizeram isso aqui, acho que eles que estavam trabalhando, fizeram isso aqui, cresceram, cara, pega o Lucas Batistone há oito anos atrás, pega o, por exemplo, o Evandro Viana há oito anos atrás, pega aí os maiores líderes do marketing Multinível há oito anos atrás, nós somos a próxima frota, é o que nós vamos fazer aqui, nesse momento, nessa hora que vai levar a gente para o futuro, olha, eu sou ousado em dizer uma coisa aqui para vocês, eu fiz um alinhamento com o meu time, eu falei isso com eles, esse mês, esse é o mês de você achar o teu diamante, olha, como assim, cara, eu sou master, eu sou consultor, irmão, deixa eu te falar, se você que é prata, se você que é ouro, você sabe que dá para bater o diamante, se você estiver na pegada, se não estiver, pelo menos pular para o próximo nível, top, você que é master, você que é master, esse é o mês de você achar o teu diamante, vamos botar que você cadastrou um cara, e esse cara se tornou diamante, daqui a quatro meses, cinco meses, um ano, velho, qual foi o mês que você achou ele? Esse mês, esse vai ser o mês que mais pessoas que vão mudar de vida, que vão se tornar diamante, vão entrar na RinoD, esse é o mês, é esse é o mês, eu tenho certeza do que eu estou falando, eu tenho certeza do que eu estou falando, então esse é o momento da gente fazer como a gente nunca fez, da gente correr como a gente nunca correu, da gente olhar como a gente nunca olhou, gente, eu estou totalmente diferente, eu estava acordando todo dia às seis horas da manhã, eu falei, irmão, esse mês exige mais, esse mês exige mais, estou acordando cinco horas todo dia, o único dia que eu não acordo às cinco horas é no domingo, Robson, por quê? Porque eu entendi uma coisa, fazendo o que eu estava fazendo, me trazia o resultado que eu tinha, para eu ter resultados novos, eu tenho que fazer tudo novo, tudo novo, tudo, o que é tudo? Tudo, cara, esse é o momento, cara, se você entender que essa é a hora que nós estamos nos últimos dias do mês, nós já estamos nos últimos dias do mês, não sei você, mas eu estou com aquele sentimento de estar no dia 28, esse eu acordo já achando que estou atrasado, tem alguém assim? Eu acordo... Mandei o áudio hoje assim, mano, mandei o áudio hoje assim, o pessoal, parece que falta três dias para encerrar o mês, e parece que a gente trabalhou o mês todo, dia 10 está demorando a chegar, olha só, aí eu pego a data e falo assim, cara, mas hoje é dia 7, dia 7 fica 7, hoje é dia 28, vamos para cima, vamos trabalhar, vamos trabalhar, eu acordo achando que estou atrasado, e aí eu estou falando de verdade, eu estou falando de verdade, essa semana vai ser a semana que vai dividir tudo, e essa é a mentalidade que você tem que ter, Robson, mas eu não sei se vai dar certo, é por isso que não dá, cara, é por isso que não dá, você fica nessa de não sabe, sabe para quem que nasce as oportunidades, já entrando na questão de ação e finalizar a minha parte, falei de mentalidade, falei sobre você estar com pessoas certas, falei sobre três pontos cruciais, empresas que cresceram nesse momento, da mentalidade de você acreditar, agora entrando na parte da ação, sabe por que você está com medo? Sabe por que as coisas não estão acontecendo? Coloca aqui no bate-papo, seja sincero e humilde, seja sincero e humilde, Robson, não está do jeito que eu queria, não está do jeito que eu queria, Robson, eu não estou tendo o melhor resultado, pode colocar aqui, eu sei que tem gente, se não 70% de quem está aqui, Robson, não está do jeito que eu queria, eu só não estou acompanhando no YouTube, não estou acompanhando no YouTube, estou acompanhando mais aqui no Zoom, mas coloca aí, depois eu vou assistir no YouTube, vai ficar salvo, vou assistir aí, não está do jeito que eu queria, e eu vou mostrar para você por que não está, primeira coisa, primeira coisa, a oportunidade só vem para quem está em movimento, eu vou te dar um exemplo, quem mora em prédio aqui sabe do que eu estou falando, por exemplo, quando você chega à noite, no seu prédio, no seu apartamento, até mesmo casa, tem casas que tem isso, você entra no corredor e está escuro, você anda, está escuro, você anda, está escuro, você anda mais um pouco, puf, acende, aquela luz de movimento, acende só quando a gente está em movimento, na tua vida não é diferente, irmão, o corredor da vida, você só vai acender a luz da tua vida, quando você estiver em movimento, sabe por que não acende? você teve a atitude de começar, que é o que? Entrar na Rinodei, você entrou na Rinodei, você teve a atitude, só que você foi, deu o primeiro passo, ficou escuro, você está paralisado, você está paralisado, não, não, eu vou ficar aqui, não, está ruim, não estou conseguindo chegar, falta você dar mais um passo, depois mais um passo, depois mais um passo, as oportunidades só aparecem para quem está em movimento, a oportunidade só aparece para quem está em movimento, se você ficar em movimento, irmão, vai acontecer, eu peguei um direto meu, que está lutando para bater diamante esse mês, está aqui na sala, que é o Hugo e a Jéssica, velho, eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos lá para Itaucara, vamos fazer a parada contra o celular, ele já estava querendo fazer isso, nós fomos para lá, a galera de Itaucara, se estiver aqui, joga aqui, eu falei, mano, vamos, no meio do caminho, eu falei, irmão, a gente vai subir top, a gente vai subir top na hora, mano, ele falou, mano, vamos subir, a gente vai subir, e a gente foi lá, batendo uma na cabeça no outro, um batendo a cabeça no outro, igual um alucinado, quem visse a gente de fora, falou assim, mano, esse maluco saiu do espiço, igual um maluco, igual um maluco, igual um maluco, literalmente, chegamos lá, a primeira pessoa, o vereador, não fechou na hora, e fomos apresentando, fomos apresentando, plano, 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 eu perdi as contas, as contas de quantas pessoas nós falamos, pessoalmente, botando máscarazinha, tendo um cuidadozinho, passando álcool em gel, meu irmão, chegou uma hora de um plano lá, que o Rafael foi lá para vender, para vender, e o cara, ele foi e começou a falar do produto, o cara ia comprar 600 reais, o Hugo teve a ótica da parada, falou assim, mano, peraí, o cara está comprando 600 reais, assim, com a mentalidade aberta, eu acho que até eles estão aqui na sala, eu acho que até eles estão aqui na sala, eles estão aqui, eu acho que estão aqui, aí o Hugo falou assim, não, velho, esse cara pode entrar, apresentou, fechou, na hora, na hora, isso já na reta final, na hora, passou o cartão, faturou na hora, saímos dali, já deixamos meus produtos, eu estava com o estoque cheio, o estoque cheio já deu, eu falei, mano, toma aqui, pega no teu kit o que eu tenho no carro, que tu já vende hoje, deixamos na hora, fomos para outra reunião, o que aconteceu, o kit top na hora, na hora, depois, outra reunião, nós fizemos de verdade, gente, mais de cinco, mais de dez reuniões naquele dia, a galera que está aqui sabe disso, foram no total de três kit top, no mesmo dia, você só vai ter oportunidade da tua vida, se você estiver em ação, Robson, mas eu estou com medo, é com medo mesmo que vai, é com medo mesmo, eu também senti medo, quando eu entrei nesse negócio, o que eu mais tinha era medo, afinal, a minha vida, a minha vida inteira, eu fui programado para ter medo, a minha vida inteira, eu fui programado para ter medo como você, na escola, nós somos programados para ter medo, então, tem gente, cara, aqui, velho, aqui, das noventa e seis pessoas, mais das cinquenta e pouco que está no YouTube, cara que está no banco de carona, é hora de você pular, para o banco do motorista, você pegar a rédea da tua vida, e essa semana que vai separar os meninos dos homens, as meninas das mulheres, os dos amadores, dos profissionais, é essa semana, é essa semana, escuta o que eu estou te falando, e não é fazer amanhã não, não é fazer amanhã não, é fazer agora, acabou a reunião, faz agora, pega a tua lista, e vê quantos planos você tem que apresentar, galera, vamos ser bem sinceros, para eu já puxar o próximo cara aqui, porque o meu tempo estourou, vamos ser bem sinceros, quem aqui, tem três planos marcados para amanhã, no mínimo, três planos marcados para amanhã, para amanhã, bota aqui, eu, 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 coloca aí, top, deixa eu falar uma coisa com você, que eu ouvi do Sandro Rodrigues, no resort, de Diamante Elite, eu tenho uma folha até hoje, foi uma mentoria que eu tive, com o Lucas e com o Sandro, ele falou assim, mente vazia, Oficina do Diabo, correto? Todo mundo já ouviu isso, agenda vazia, espaço, para a crença limitante, agenda vazia, para a crença limitante, não adianta nada, você falar aqui, que vai ser o melhor mês da tua vida, se no próximo dia, tu não tem reunião marcada, se no próximo dia, você não sabe o que fazer, planeja teu amanhã hoje, irmão, domingo é o melhor dia para isso, o que você vai fazer hoje, quando sair daqui, velho, vai planejar amanhã, e a sua semana, você vai comer na ligação, Robson, mas é tarde, é tarde comparada ao que? É tarde comparada ao que? Não é tarde não, irmão, manda mensagem, liga para o cara, velho, e você precisa planejar a tua agenda, você precisa planejar, no mínimo, no mínimo, no mínimo, e se eu posso, se os líderes aqui me permitem, a gente fazer esse desafio, esse desafio, tipo, botar hashtag, marcado três planos, e jogar no grupo, hashtag, marcado três planos, hoje, sabe por quê? A sua mente está cansada de teoria, olha quantos conhecimentos, o Del Rey falou muito bem, olha quanto treinamento que a gente está tendo diariamente, pessoal, hoje, cara, nós vendemos mais cedo, o Aidan, o treinamento top dela, mais de 11 mil reais, velho, olha quanto conteúdo que a gente está tendo, ontem teve treinamento lá, nosso Gig Start, cara, sexta-feira teve, quinta teve, quarta teve, terça teve, segunda teve, todo dia tem, então, não é o que você sabe, é o que você faz com aquilo que você sabe, então, cara, agenda vazia, espaço para crença limitante, agenda vazia, espaço para crença limitante, no mínimo três planos, cara, no mínimo três planos você tem que ter para amanhã, senão não adianta, você vai começar a semana do pior jeito, tu não pode dormir, tu não pode dormir, enquanto não tiver três planos agendado para amanhã, planeje o teu amanhã hoje, planeje o seu amanhã hoje, hoje você tem que saber o que você tem que fazer amanhã, e eu quero finalizar com uma frase, que essa frase, ela fez muito sentido para mim, eu ouvi essa frase de um grande líder, também li essa frase num grande livro, e essa frase, ela está em tudo na minha vida, ela está no status do meu WhatsApp, ela está em todos os meus treinamentos, e ela está na minha mente todos os dias, talvez você está abrindo o teu VO, talvez você não está no seu melhor momento, e de verdade, gente, todos nós aqui, temos os nossos desafios, todos nós aqui, temos as nossas dificuldades, não é só porque o André ganha bem, o Ramon, os líderes ganham bem, quer dizer que eles não têm problema não, todos nós temos, todos nós temos problemas, e sempre vamos ter, só que deixa eu falar uma coisa com você, talvez você está abrindo o teu VO, e está vendo que não está perto daquilo que você quer, mas não é momento de você se identificar com a sua realidade, é momento de você viver no teu futuro, eu estou morrendo de saudades do futuro, eu estou morrendo de saudade do futuro, antes daqui, meu irmão, está aqui, não deixa eu mentir, antes de começar isso aqui, eu botei o fone de ouvido, eu ouvi a minha melhor música, antes de eu ser chamado, eu falei, velho, de verdade, meu irmão, eu vou dar o melhor treinamento da minha vida, sabe por quê? Esse mês exige o meu melhor em tudo que eu vou fazer, em tudo, Robson, mas na hora de acordar, meu melhor, na hora de eu levantar, meu melhor, na hora de lavar a louça, meu melhor, na hora de me vestir, meu melhor, eu estou chegando de terno na franquia, de terno que eu falo de blaze e social, porque eu vou dar o meu melhor, na hora de dirigir, o meu melhor, na hora de falar com a minha mãe, o meu melhor, na hora de estar com a minha família, o meu melhor, dá o meu melhor em tudo que eu vou fazer, em tudo, sabe por quê? Você vai ver a sua melhor versão, a partir do momento que você não tiver outra opção, eu não tenho outra opção, irmão, eu só bato o duplo diamante esse mês, se eu der o meu melhor, não tem forma melhor de eu incentivar o meu time, a não ser dando o meu melhor, ah, Robson, mas o meu time não está andando, anda, enquanto você anda, a sua equipe está sentada, enquanto você corre, a sua equipe está andando, enquanto você está voando, a sua equipe está correndo, cara, é isso, enquanto você está decolando, a sua equipe está voando, e a frase é o seguinte, você não sabe como será mostrado a você, desde que você faça o que tem que ser feito todos os dias, eu não sei como eu vou bater duplo, eu não sei como eu vou formar dois diamantes, eu não sei como todos os dias eu vou apresentar cinco planos, eu não sei como, que eu vou ter a maior rede no Internacional, no México, eu não sei como que eu vou ter os melhores líderes do meu time, mas eu vou fazer todos os dias o que tem que ser feito pelo tempo necessário, você não sabe como será mostrado a você, desde que você faça o que tem que ser feito, então é isso que eu queria falar para vocês, a primeira parte mentalidade, e a segunda parte sobre você ter uma agenda produtiva em cima da ação, gente, muito obrigado, vamos junto, velho, fazer essa bagaça, esse mês, meta não foi feito para você bater não, meta foi feito para você destruir, não é você bater meta não, é você destruir, esse é o mês da gente destruir, e faltam poucos dias, nós estamos no dia 7, faltam três dias, irmão, para acabar o mês, três dias, dá o tom melhor nesses três dias, que a gente vai explodir tudo, e eu tenho certeza, que no dia 11, no caso, dia 1, a gente vai ter outra mega promoção, e nós vamos se decolar, um beijo no coração, e vamos para cima, e agora, nesse momento, eu queria que vocês recebessem esse cara, que eu tenho um orgulho, é isso mesmo, né, é isso mesmo, é o próximo imperial, não é isso, é o próximo, mano, deixa eu ver se ele está aqui na sala, velho, tu vai ter que chamar esse cara de um jeito diferente, deixa eu ver se ele está aqui, cadê, 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 o seu negão bonito, mano, quando eu descobri, que Isaac significa risos, eu falei, Deus é perfeito, mano, Deus é perfeito, esse cara, eu tenho certeza, que ele dorme, e ele fala assim, mano, eu tenho um maluco chato, no meu time, velho, eu tenho um maluco chato, mas eu tenho um maluco, que vai ser imperial, meu irmão, e eu sou esse cara, e estou com muito orgulho, cara, com muito orgulho, e isso eu falo de verdade, gente, com um coração cheio de humildade, com um coração cheio de orgulho, em chamar esse cara, não é de patrocinador, não, papai, é de patrocinador, então vem para cá, mano, quebra tudo, o nosso próximo, imperial diamante, vem para cá, Isaac, Cabral. Meu irmão, tu me deixou frito aqui, mano, tu me fritou todo aqui, mano, estou, 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 estou arrepiado, mano, que, que alinhamento é esse, eu quero saber como é que dorme, depois do alinhamento desse, só foi pedrada, meu pai, só foi pedrada, meu Deus do céu, o alinhamento perfeito, para o mês perfeito, cara, o que que está acontecendo nessa rinodeia, irmão, ninguém está entendendo nada, né, Dede, como é que é o videozinho? Ninguém vai entender nada, ninguém vai entender nada, isso está acontecendo, ninguém está entendendo nada, meu irmão, André falou aí do Imperial, só essa semana, dois diamantes me procuraram, querendo voltar, um na quinta-feira e um hoje, querendo voltar para esse negócio, ninguém está entendendo nada, irmão, mas, cara, foi muito bem falado pelo Robson, irmão, você tem que tomar decisão, você tem que fazer o que ser feito, me deram a missão aqui de falar de visão de futuro, cara, a gente já sabe o que vai acontecer com essa empresa nos próximos 10, 20, 30, 50 anos, isso a gente já tem muito claro, eu quero saber qual é a sua visão de futuro, para a sua vida, para os seus sonhos, porque quer a rinodeia, vai ser a maior empresa de marketing multinível e venda direta do mundo, isso aí todo mundo já tem certeza, isso não tem dúvida, o vídeo foi compartilhado, o cara lá que falou, visualizem os vídeos todos os dias, eu vou pedir para o Odé, alguém separar esse vídeo aí no YouTube, deixar no ponto, que a gente vai finalizar essa live, visualizando esse vídeo, eu todos os dias estou vendo esse vídeo, porque a melhor forma de você estar frito, você está com a crença alta, para você verdadeiramente dobrar o seu volume esse mês, então o melhor mês da sua história, é você alimentar a sua crença todos os dias, esse mês a gente não pode falhar em nada, o Robson falou muito bem disso, esse é o mês para a gente dar o nosso melhor, dar o nosso mil por cento, você ser a melhor versão da sua vida, eu quero que você puxe na sua memória, o mês que tu subiu para o pinto até hoje, Isaac, eu sou ouro, eu sou prata, eu sou diamante, eu sou duplo, cara, pega o mês que você bateu esse pinto, pega esse mês, e você tem que fazer melhor ainda esse mês, melhor ainda esse mês, só que dessa vez, a gente está com uma vantagem absurda, a gente está com uma vantagem absurda, porque nunca na história, dentro do Grupo Rinodê, pessoas precisavam tanto de uma oportunidade quanto precisando agora, nunca na história, então se a gente já fez o que a gente fez, nesses quatro, quase cinco anos de Rinodê, do jeito que estava, imagina agora, as pessoas estão em casa desesperadas, de uma oportunidade a Deus, e a gente tem essa oportunidade, mas para isso, tu precisa acreditar de mar nisso, tu tem que ter certeza disso, porque, cara, quem está com a crença alta, meu Deus do céu, cara, eu estou espantado com a quantidade de kits, que está sendo fechado na hora, a galera está me chamando para fazer fechamento, a galera está fechando o kit assim na hora, porque a nossa crença está muito alta, a nossa certeza do que vai acontecer nesse mês, está muito clara, a gente já está vendo com os números, então se você ainda não está com o seu volume absurdamente maior do que o mês passado, não adianta chorar o passado, não adianta, toma a decisão hoje, estamos aqui mais uma vez, te ajudando a tomar a decisão mais uma vez, porque a gente sabe que a nossa mente, o tempo inteiro quer sabotar a gente, o tempo todo a tua mente quer falar que tu não vai conseguir, então a gente está aqui mais uma vez, num domingo, 11h20 da noite, te mostrando o que vai acontecer nos próximos anos, e a gente está aqui, irmão, a gente está aqui, porque a gente verdadeiramente quer todos vocês conosco, do que a gente vai viver nos próximos cinco anos, o Caio Lado falou muito claro, que a nossa empresa nos próximos anos, vai chegar a faturamento de 606 bilhões de dólares, e isso vai acontecer, a gente tem clareza disso, mas você precisa acreditar junto com a gente, porque só a nossa crença não resolve, você também tem que acreditar com a gente, porque às vezes a gente pode fazer um bom fechamento para você, igual a Tatiana, todos os dias vai ter fechamento, às 10h da noite, a gente pode até fazer um bom fechamento, mas o que vai impactar a vida do seu convidado, é a tua crença, seu brilho no olho, porque às vezes a minha clareza, a minha crença não vai resolver, porque o cara não me conhece, o cara de repente pode olhar para mim, ah, é mole esse cara falar de Renaudet, esse cara ganha 50 mil por mês, a vida dele já mudou, mas o meu amigo, como é que está a vida do meu amigo? Então, cara, é a tua crença, o teu brilho no olho, que tem que estar muito forte nesse momento, e nada melhor do que a ação para fazer isso. Cara, por que a gente está num momento frito da ação, está todo mundo frito? Porque o volume de ação está subindo cada vez mais, cada vez mais, cada mês que passa, o volume de ação está aumentando, então, aí tu entra naquele ciclo do sucesso, porque quando tu entra em ação, a crença aumenta, o resultado aumenta, cara, tu começa a entrar no ciclo, tu pega o teu potencial, bota em ação, o resultado vem, a crença aumenta e entra no ciclo do sucesso. Irmão, se a gente não parar, meu Deus do céu, só Deus sabe aonde a gente vai parar nesse negócio, se a gente manter esse ritmo, se a gente manter a pegada do jeito que está, cara, só Deus sabe como vai estar o nosso negócio em dezembro. Mano, se no meio da pandemia, no meio do caos, a gente está com um crescimento absurdo desse, imagina quando acabar a pandemia, e cara, por incrível que pareça, já está acabando. Cara, eu nem percebi, gente, não sei se vocês estão tendo essa sensação, a ação está sendo tanta, que eu não estou nem vendo os dias passar. Ontem, que eu fui me tocar, que já estamos três meses nesse caos, mano, já são três meses, quase cem dias de pandemia, a gente furnado dentro de casa, mas a gente está na pegada, a gente não está nem vendo o dia passar. E agora, dia 15, alguns shoppings já vão começar a abrir, alguns comércios já estão voltando. Então, cara, graças a Deus, as coisas já estão começando a voltar à rotina. O medo das pessoas estão diminuindo, a incerteza. Meu irmão, até o final desse mês, tu vai ver o que vai acontecer nesse negócio. Julho vai ser maravilhoso, mas julho, meu Deus do céu, porque é bem provável que julho, o nosso negócio, o mundo já vai estar se normalizando. Então, esse medo que a galera está de investir, vai acabar, e as pessoas estão vendo que o nosso negócio, não tem outra oportunidade, não tem outro negócio, para impactar a vida das pessoas, igual o nosso negócio. Então, cara, é a hora de tu plantar muito, você fazer muita ação, e o grande segredo é tu aprender a manipular a tua mente. Eu separei, eu separei algumas perguntas, para te ajudar, eu já dupliquei isso para o meu time, mas vou estar duplicando para vocês, a galera de outros estados, eu não passei isso, eu vou duplicar aqui, três perguntas, três perguntas que vai fazer sentido, na sua vida, que vai te ajudar a entrar em mais ação ainda. Primeiro, qual é a sua meta, qual é a sua meta para esse mês? Tu já deixou isso claro? Tu tem isso muito claro? O André já falou disso, e eu estou repetindo para tu ver o quanto é importante. Tu tem claro qual o pin que você vai estar no final desse mês? O Robson falou que ele me perturba todo dia. Ele é um dos caras mais chatos do meu time. Disparado, o Robson Caetano é um dos caras mais chatos do meu time. Só que eu aprendi uma coisa, no multinível, downline bom é downline chato. Quanto mais tu enche o saco do seu patrocinador, melhor para você, irmão. Então, eu falo, cara, pode me encher o saco à vontade. Mano, mas ele leva isso a muita sério. Ele solta um peito, ele, mano, peidei aqui, ó. É chato com força, mas por isso que tem o resultado que tem. Ele botou a meta, eu já dupliquei isso para o meu time no início do mês, e vou repetir aqui. Ele, é o que a gente fala, está tendo muito conteúdo, está tendo muita informação, mas de nada adianta se tu não está botando em prática. Eu dei uma dica, o André já deve ter falado, o Ramon também já deve ter falado para vocês. de você dividir sua meta diária. Isaac, eu preciso fazer 10 mil pontos. Pega 10 mil pontos, divide para 23 dias. Você deve ter dividido para 30, agora temos aí 23 dias para acabar o mês. Se você não está dentro da métrica que você queria, é hoje, como o Robson falou, tu pegar hoje, cara, eu quero bater diamante, eu quero bater sapira, eu quero bater esmalar. Pega esse volume, pega o volume que tu tem, diminui, vê quanto falta. Isaac, falta 38 mil pontos para bater meu diamante esse mês. Pega esses 38 mil pontos, divide por 23 dias. É o que o Robson fez, eu tenho certeza que ele vai bater duplo diamante. E todos os dias, sabe o que ele faz? Ele me manda, Isaac, está aqui, bati a meta de hoje. Já há dois dias que ele me manda já e praticamente bateu a meta. Faltou 300 pontos no dia, 500 pontos no outro. Mas para o volume de 180 mil pontos, 300 pontos, 500 pontos, não é nada. Mas a meta está ali, arrochada. Aí sabe o que ele me fala? Irmão, hoje, faltou 300, mas amanhã eu vou compensar esses 300 aqui. Então, cara, primeira coisa que você faz, quando você bota isso em prática, você está apresentando o seu projeto para aquele cara lá de cima. Aquele cara lá de cima está vendo tudo o que você está fazendo. E ele está vendo a tua crença. Ele está vendo o quanto você está acreditando nisso. É impossível. Cara, uma coisa que mais agrada a Deus é nós expormos a nossa fé. A gente mostrar que acredita. E a melhor hora de você demonstrar a sua fé é quando tudo está dando errado, é no meio do caos. É o que a gente está vivendo. O melhor momento para você expor a sua fé é no meio do caos, porque ter fé, quando tudo vai bem, é mole. Quando está tudo muito lindo, é mole tu ter fé. A fé é provada no meio do deserto, no meio do caos. E essa é a hora de você mostrar para Deus que Deus está aqui. É isso aqui que eu preciso. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu preciso disso aqui. Apresenta para ele. Todos os dias, bota lá a sua meta, bota os números. Cara, faltam tantos pontos para fazer. Até o final do mês, eu preciso de mais tantos kit-stop, tantos VIP 600. Bota isso no papel. Todos os dias, tu visualiza, verbaliza e faz o que tem que ser feito. Beleza? Isaacão, repete a fórmula aí. Oi? Repete aquela fórmula dos 23, que achar que a galera não pegou, também não consegui pegar não. Qual que é? Qual que é? Tu passa para ele? Show. Vamos lá. o exemplo do Rabin. Vamos falar do diamante, que é mais fácil. 50 mil pontos. No dia primeiro, o que eu fiz para a minha galera? Traçamos a meta de todo mundo. Ah, eu quero bater ouro, eu quero bater safira, eu quero bater esmeralda, eu quero bater prata. Beleza. A gente fez a meta do ouro. O ouro deu a média de 350 pontos por dia. Beleza? Tu pega o volume que tu quer bater, divide por 30. Só que por 30 já não resolve tanto, porque hoje é dia 7. Então, você tem que pegar qual o pin, bota aí, qual o pin que você quer bater em semente? Isaac, quero bater diamante. Tu vai pegar 50 mil. Vamos supor que tu quer bater diamante, diamante 50 mil. Tu está com 10 mil pontos hoje. Tu está com 10 mil hoje. Então, falta quanto para diamante? 40. Tu vai pegar 40 mil pontos dividido por 27, por 23, que é uma quantidade de dias. Vamos botar 22, porque já é 11 horas da noite. Vamos botar 22 dias. 40 mil dividido por 22. Dá a média de 1.818 pontos. Então, de amanhã, segunda-feira, até o dia 30, tu tem que fazer todos os dias 1.818 pontos. Irmão, enquanto essa pontuação, não subir, tu não vai embora para casa. pode ser de kit top, pode ser de recompra, pode ser do que quiser. A tua meta é 1.800 pontos por dia. É o que o Robinho está fazendo e todo dia ele me manda. Mano, meta batida. Meta batida. Meta batida. Isaac, eu preciso subir 1.800. Só consegui subir 1.500. Beleza. Amanhã, tu vai ter que subir os 1.800. Na terça-feira, tu vai ter que subir os 1.800, mais os 300 que faltou. só que, tu tem que pegar isso e dividir dentro do seu time. Foi o que o Robson fez. O Robson, esse mês, está correndo para formar 2 diamantes. Pelo menos 2 diamantes. Tem os 5 concorrentes. Tem os 5 concorrentes. Tem 2 que já estão na métrica. Tem 2 que já estão na métrica. Então, tudo é... tudo indica que vai. E tem um dos 3 que está correndo, mano. E eu aprendi uma coisa. No nosso negócio, a matemática não manda em nada. O que manda o nosso negócio é a crença. Beleza? É a crença que manda nessa parada. Então, o que você tem que fazer para você facilitar a tua vida dentro desse mês? O mês acaba daqui a dois dias. Dia 10 acaba o mês. Então, é você trabalhar insonamente para esses dois dias. Você subir. Você fez a matemática aí. dividir a pontuação que você precisa em 22. Cara, faça de tudo. Se tua meta é subir 2 mil pontos por dia, faça de tudo para subir o dobro até o dia 10. Porque até o dia 10 está valendo o ponto dobrado. Então, essa é a hora da gente arregaçar. Porque Dedé já deu uma palinha aí. Dedé não aguenta. Ele não aguenta. Já deu uma palinha que está vira alguma doideira aí no dia 11. Só que, mano, esquece. Dia 11 ainda não chegou. Vamos brincar com o que a gente tem, irmão. Não vai contar com o ovo no rabo da galinha, não. O que a gente tem hoje é ponto dobrado, pai. Então, vamos para cima. O mês acaba no dia 10. Vamos focar no ponto dobrado. O que a mãe não deve fazer no dia 11 é bônus, é extra. Mas o foco é que ponto dobrado até o dia 10. esquece isso e vai para cima com tudo, mano. Porque quando vem a novidade no dia 11, foi o que o André falou. Tu já vai estar com o carro em movimento. Tem gente que vai ficar com o carro parado, com o carro enriçado e vai querer se mexer no dia 11. Já perdeu o tempo. Quem está botando velocidade agora até o dia 10, mano, vai dar um boom no dia 11. Beleza? Então, perguntas aqui para eu já finalizar. Primeira pergunta que eu fiz. Qual é a tua meta para esse mês? Show. Eu aprendi que a gente tem que ter uma meta de médio, longo e curto prazo. Então, primeiro é curto prazo para esse mês. Médio prazo. Como você quer estar em dezembro, irmão? Que, mano, o que move o ser humano é a visão de futuro, é o prêmio. Qual é o prêmio que tu quer em dezembro? Qual é o prêmio? O que você quer conquistar em dezembro? A tua meta, eu acredito que tu vai bater esse mês. O teu pin, o teu sonhado pin, o teu sonhado diamante, esmeralda, ouro, o pin que tu quer subir, vai acontecer esse mês, eu tenho certeza. Vai acontecer. Só que eu quero saber, quero que tu bote aí no papel. De novo, não é pra tu ficar só olhando aqui, não. Escreve aí no papel. Qual é o teu prêmio em dezembro? O que tu quer conquistar em dezembro? É uma viagem com a tua família? Ou um presente pro seu filho? É trocar de carro? É comprar uma moto? Qual o seu prêmio? Se você fizer o que tem que ser feito, se tu pagar o preço que tem que pagar, qual é o prêmio que você vai receber lá em dezembro? Ou da Renaudet ou de você mesmo. Você mesmo vai se presentear. Eu tava lendo um livro, o nome desse livro é o pior ano da sua vida. O nome desse livro é o pior ano da sua vida. Nesse livro fala que todos os homens de sucesso tomaram a decisão de ter o seu pior ano da vida. O que que seria você ter o seu pior ano da vida? É aquele ano que tu abre a mão de tudo. Você esquece de tudo. Tu esquece de jantazinho fora, você esquece de aniversário, você esquece de casamento. É aquele ano que tu abre mão de tudo. Cara, esse ano vai ser o pior ano da minha vida. Mas só que tem um detalhe. Todas as pessoas nesse livro que tiveram o seu pior ano da sua vida, depois de um ano, sabe qual foi o prêmio deles? Eles estavam dez anos à frente. Eles anteciparam as suas vidas em dez anos. Então, qual é o meu desafio hoje? A gente está no meio do ano. A gente está no meio do ano. Faltam seis meses para acabar o ano. Eu te desafio você ter os seus piores seis meses da vida. Toma a decisão desses próximos seis meses ser os piores seis meses da vida. É aquele mês que tu vai acordar às cinco horas da manhã, é aquele mês que tu vai chegar em casa exausto, tu vai mostrar muito plano, tu vai abrir mão de sair, de de repente brincar ali com teu filho, não sei. toma a decisão, negocie com a tua família, fala para o teu pai, para a tua mãe, para o teu filho, para a tua filha, filhão, esposa, cara, eu vou fazer um trabalho muito forte como eu nunca fiz nesses próximos seis meses. Só que vai começar a partir de amanhã, segunda-feira. Já deixa negociado hoje. Cara, eu tomei a decisão que a partir de amanhã eu vou fazer esses próximos seis meses algo que eu nunca fiz para em janeiro de 2021 a nossa vida está completamente transformada. Então, da mesma forma que essas pessoas pegavam um ano, pagaram um alto preço para transformar suas vidas e elas adiantaram suas vidas financeiramente em dez anos, eu acredito que em seis meses a gente consiga antecipar a nossa vida a cinco anos. Cinco anos na frente. Foi o que o Caio lá me falou. Pega o seu melhor bônus. Eu fiz essa conta. Vou falar isso para você. Quem não estava na live do Caio, eu vou repetir. Pega o seu melhor bônus. Pega o seu melhor bônus. multiplica por dez. Pega o seu melhor bônus da Renaudet e multiplica por dez. É o que a gente vai viver nos próximos cinco anos. Mas para isso você tem que tomar decisão hoje. Então, para finalizar, pergunta poderosa que eu quero que você faça todos os dias pela manhã. São três perguntas. Você vai acordar cinco horas da manhã, seis horas da manhã. Você vai visualizar seu quadro dos sonhos que esse é o mês de você olhar para o seu quadro dos sonhos todos os dias. Não deixe de visualizar seu quadro dos sonhos todos os dias. de manhã e antes de dormir. Todo dia você olha e declara que vai acontecer. E junto na declaração, junto na visualização, você vai falar o que eu posso fazer... Anota aí. O que eu posso fazer para dobrar o volume do meu negócio esse mês? Se pergunta isso todos os dias. O que eu posso fazer hoje para dobrar o volume de pontos do meu negócio esse mês? todo dia de manhã você faz essa pergunta. Sabe por quê? A tua mente vai começar a trabalhar. O grande segredo é você mandar as informações para a sua mente. Então, você vai perguntar o que eu posso fazer hoje para dobrar o volume do meu negócio esse mês? E automaticamente as coisas vão começar a acontecer. Segunda pergunta. O que eu posso fazer para atrair pessoas boas para o meu negócio? O que eu posso fazer para atrair pessoas boas para o meu negócio? Se pergunte isso todos os dias. todos os dias. O que você pode fazer para atrair pessoas boas para o seu negócio? É você fazer um contato frio no post de gasolina? É você fazer uma postagem no Instagram? Não sei. Só se pergunte. Só joga no vento. E a última pergunta. O que eu posso fazer para voltar a ter a mesma energia de quando eu entrei para esse negócio? O que eu posso fazer para voltar a ter a mesma energia de quando eu entrei para esse negócio? Irmão, esse mês é o mês que você não pode deixar a energia abaixar em um minuto. Você tem que estar com a energia alta. Igual o Robinho falou, é escutar som, vou tomar o chá de limão. Mano, eu tomo uma colher de sopa de chá de limão, eu fico acelerado, eu fico frito. Mas toma cuidado para você não infartar. Eu já acostumei. Então, toma cuidado aí. Toma a dose de acordo para você não morrer. Se você morrer, não adianta, não vai adiantar nada. Beleza? Então, gente, esse é o mês. Esse, de fato, vai ser o melhor. Já está sendo o melhor mês da história. Então, é a hora de você manter sua energia alta 24 horas. Se tomou um não, ficou tristinho, doeu, ficou chateado, meu irmão, deleta esse não, escuta o áudio da semana, bota a música, liga para o seu líder. Cara, hipótese nenhuma, você pode deixar a sua energia abaixar esse mês, porque verdadeiramente esse mês vai ser o melhor mês da história. E para finalizar, passar aqui a agenda semanal. Cara, a gente estava conversando, eu, Ramon, toda a liderança, André, Renan, todo mundo. E a gente tomou a decisão de essa semana agora, essa semana vai ser o divisor de águas do nosso negócio. Essa semana é o divisor de águas. E a gente tomou a decisão de todos os dias dessa semana a gente fazer um Mastermind unificado. Todos os dias a gente vai fazer um Mastermind unificado. Eu fiz isso no mês passado, no meu time, na minha lateral. Todo dia, a semana toda, a última semana, todos os dias a gente juntou toda a rede e todo dia a gente falou da mesma coisa, o fechamento. O que aconteceu? Hiperfoco. A gente entrou em hiperfoco, então todo mundo focou em fechamento. Bum, bum, bum. Sabe o que aconteceu? Começou a aumentar o volume de kit-top. Então, esse mês a gente vai fazer isso igualzinho que a gente fez mês passado. Só que melhor, com outras pessoas de outros estados. que eu acredito muito no poder da união. O que é a Mastermind? A união de mente, mente-mestre. São quando várias mestres se unem no mesmo objetivo comum, algo poderoso acontece. então, essa semana, todos os dias. A minha lateral, a gente fazia às 11, tá? A galera da minha lateral, a gente fazia às 11. Então, a gente passou para as 10 para fazer todo mundo no mesmo horário. Para mim, ficou até melhor porque 11 horas a gente acabava meio-dia, já ficava um pouco em cima do almoço. A mulherada que tem que fazer comida para o marido. Eu acho até que 10 horas da manhã ficou um pouco melhor. Então, a minha galera, a gente mudou o horário de 11, passou para as 10. todo dia, às 10 da manhã, a gente vai ter um Mastermind com toda a liderança. Cada dia, um top líder vai estar falando. E amanhã, cara, a gente já vai começar forte, beleza? A gente vai começar pesado. Amanhã, a gente vai começar com o duplo diamante Renan Pulga, um cara que está com volume de recrutamento altíssimo, um cara que é muito, muito bom no contato frio, é um cara que está recrutando muito forte na internet. Cara, pode ter certeza que esse cara vai passar amanhã pode mudar o teu game. Porque, mano, esse garoto está fazendo um trabalho surreal de recrutamento. Surreal. Então, você tem que estar amanhã, às 10 da manhã, assistindo o Renanzinho. Na terça-feira, cara, uma triplo diamante. Pensa numa mulher faca na caveira, mano. Para mim, essa mulher é a segunda titânica da Renaudet, que é a Gercis Souza, uma triplo diamante da Bahia. A minha primeira academia de diamante foi para a equipe dela. Se eu não me engano, na época ela era diamante elite. Mano, pensa numa mulher faca na caveira. Mano, para mim, ela é a Adriana Titânica 2 da Renaudet. Uma mulher bruta, uma mulher brava, um conteúdo também absurdo. Na quarta-feira vai ter o Russão, Robes Caetano vai estar quebrando tudo na quarta-feira. Quinta-feira, nossa cantora favorita, nossa cantora cabeluda, o Ágene Cavalcantes, essa mulher é a topzera. Quem estava no evento de hoje de manhã sabe a doiteira que foi. Mano, nunca vi uma mulher com tanta energia igual a essa, mano. Meu Deus do céu. Ramonzinho, só Jesus encontrou essa mulher dentro de casa, hein? Que a bicha é acelerada, pai. Na sexta-feira vai estar sendo eu, no sábado, gigas tarde com o Mano. Meu Deus do céu. André Nascimento, esse gordinho, ele consegue umas proezas que só Jesus consegue, mano. Ele está trazendo uma escala aí para o GIG Start que é doideira, mano, que é doideira. Então, sábado agora vai ser Igor Ferreira. Aí, esse gordinho que é monstro. Igor Ferreira no GIG Start todos os dias à noite, a APN com o Jupiara, beleza? Todos os dias à noite. Teremos o plantão de fechamento todos os dias às dez e meia, todos os dias vai estar toda a liderança, cada dia vai ser um líder fazendo todo dia dez e meia da noite. Ah, Isaac, está tarde para mim, não tem problema, irmão. Puxa a liderança, a gente faz no meio do dia, a gente faz de manhã, a gente faz de madrugada, não tem tempo ruim. Esse aqui é certo. Todo dia dez e meia da noite tem. Certo. Vai ser lá fiel. Todo dia vai ter. Se o teu convidado dorme cedo, puxa nós, puxa a gente liderando, a gente faz mais cedo, a gente faz um a um, não tem problema, a gente está aqui, mano, para fazer esse mês um mês histórico. Beleza? Galera, muito obrigado, encerro por aqui, tamo junto, vamos verdadeiramente fazer desse mês o melhor mês da história. Zé Depp, prepara o vídeo aí, vamos finalizar visualizando esse vídeo que, cara, esse vídeo é brutal, aumenta o som aí, aumenta o som, não importa que é tarde, mas, cara, todos os dias visualiza esse vídeo. solta aí, Jandia. A Rinodê vai ser a melhor e vai ter que voltar, mano. Volta aí, volta aí, Volta aí, volta aí. Vai ser a melhor e maior de todos vocês. Vidaquil. A Rinodê é a melhor e maior empresa direta e multinível no mundo. Mano, na moral, veja esse vídeo. Eu tenho vídeo aqui, eu tenho esse trecho, eu tenho esse trecho certo, eu vou disparar nos grupos agora, todos os dias visualize esse vídeo. E pra finalizar, vamos chamar esse casalzão aqui, esse casalzão, os próximos triplos diamantes do grupo Renan Cavalcante e o Agenen, vambora, mano. Dá tua palavra final pra gente fechar aí. Fala, galera, boa noite a todos, é uma honra poder estar aqui dividindo com vocês. Gente, eu vou ser muito breve, muito breve, mas eu quero simplesmente agradecer a todos os líderes, parabenizar todos os, as pessoas que estão aqui conectadas, você que faz parte desse time, você que ficou até essa hora, parabéns pela sua atitude. Eu quero agradecer todos os líderes que passaram aqui e deixaram a sua alma, gente, eu não sei se vocês viram, eles não deixaram o conteúdo, deixaram a sua alma dentro desse negócio. Então, assim, gratidão a todos, vocês me ajudaram a realizar um sonho e eu vou abrir o meu coração pra você. Quando eu liguei pro Gesiel, o Gesiel comprou a briga, eu liguei pro André, pro Isaac, e rapidamente eles compraram o mesmo sonho que eu tenho, por que que esse sonho nasceu em mim de ter esse alinhamento que, na minha opinião, tem que ser toda semana. Vou explicar pra vocês. Vocês sabem que eu vim numa família muito simples e uma família que hoje, eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, que a pessoa mais bem sucedida da minha família, mesmo antes de Rino D, mesmo antes de Multinível, foi eu, o primeiro carro, meu tio não tinha carro, então, normalmente, a gente não era muito disciplinado, a gente não tinha muita organização e eu tinha uma dificuldade no Multinível. As pessoas falavam assim, eu tenho que ter uma agenda, eu falei, cara, eu nunca tive isso na minha vida, o que que é ter agenda? Você precisa ter um planejamento. Eu acho que a maior dificuldade minha no meu negócio era você ter um planejamento. Como eu fui muito bom de ação, eu deixei pra planejar durante a minha construção e fui aprendendo com os top líderes. E sempre eu ficava perdido, eu não sabia o que fazer na segunda-feira. E hoje, gente, de verdade, um conteúdo que foi entregue hoje aqui, você na segunda-feira não entrar em ação é só se não quiser. Então, assim, eu acredito, eu acho que já deu super certo, eu acredito que vai poder rolar o Isaacão, o André, Rafael Ladislau, Gesiel Reis, Renan Puga, Robson Caetano, eu acredito que todo domingo nós tínhamos que ter um evento desse. Pra poder fazer o quê? Alinhar. Aprender com o que deu certo na semana, durante a semana e se ajustar pra se preparar pra próxima semana. Porque eu não sei vocês, eu estou enfuguetado, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser o melhor fechamento da história no dia 10 ainda esse mês. Nosso primeiro fechamento do mês vai ser recorde. Gente, eu abri o jogo pra vocês. Hoje, faltando 13 mil, 12 mil pontos pra mim ser pago como duplo. Pra mim ser pago como duplo. hoje. Amanhã eu já sou pago como duplo, eu quero bater dia 10, sendo pago como duplo diamante elite no dia 10. E aí a gente vai correr a briga aí. Eu não sei se eu vou focar mais no triplo, eu vou focar nesse imperial, custa nada sonhar alto, eu vou pra cima. Gente, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz, gratidão a todos vocês. E eu tenho certeza que talvez o Robson for muito feliz na colocação que ele falou, nem todo mundo está nessa vibe. mas o principal objetivo dessa reunião é a gente te estender a mão e você confiar na gente e a gente quer puxar você pra cima. Não dá mais pra gente ficar tentando mergulhar pra tentar salvar alguém. A gente simplesmente vai te estender a mão e vai te dar toda a força pra você pular pra cima porque você pode, você merece, você é capaz. Eu aprendi uma coisa na vida que se porventura você cair, ninguém vai parar pra te levantar. Você vai ter que criar força sozinho e levantar e isso é necessário pra que você creia que Deus é contigo, que você pode, que você merece, que você é capaz. Então eu tenho uma frase que eu guardo no meu coração e eu quero que todos vocês durmam essa noite com isso. Independente de como você esteja, talvez você está passando o maior deserto ou o pior momento da sua vida, mas eu quero te encorajar a você vencer porque nesses momentos difíceis foi essa palavra que confortou o meu coração, me deu muito gás e eu vibro até hoje e graças a Deus registrei esse momento que está lá em Provérbios 24, 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia a sua força será pequena. Ou seja, o que eu quero resumir com isso? Você precisa ser forte é agora. Não sei como que está. A empresa se reinventou, os líderes se reinventaram, o sistema se preparou, agora precisa da sua decisão pra fazer o melhor ano da sua vida. Boa noite a todos, gratidão a todos vocês. Eu tenho, não tenho dúvida nenhuma que eu tenho a melhor linha ascendente do planeta e tenho a melhor equipe do mundo. Tamo junto, rumo ao topo e nos encontramos na próxima semana, todo mundo junto. Vamos pra cima. gratidão, beijão no coração de vocês. Valeu! Valeu! Valeu, galera! Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer aquele negócio que a gente sabe, sempre faz. O que vocês acham? Abre o áudio de todo mundo e todo mundo faz festa. olha o que eu estou ativando, Ih, travou. Abre aí o áudio de vocês. Abre aí. Agora, nós vamos fazer a foto e vamos disparar no grupo que eu ando dormindo vai acordar, foi o melhor evento, o melhor alinhamento e tal. Vamos pilhar, galera, para nunca mais perder um evento que nem esse. Marca a esperança que está aqui, marca André Nascimento, Isaac Cabral, Rafael Ladislau, me marque lá também no Instagram, Renan Fuga, gente, marque todo mundo no Instagram e bora... Vamos que vamos. Show de glória. Bora promover os grupos, galera. Sim, mano. Amanhã, 10 horas, todo mundo com áudio aberto aí, todo mundo pode abrir o áudio, fazer barulho, energia aí, não tem que gritar. Show de glória. Valeu, valeu. Vamos que vamos. Show de glória. Show de glória. Show de glória. Contra nascimento do esporte imperial. Bora, galera. Tudo de amor. Show de glória, rapaziada. Valeu, galera. Até amanhã. Vai ser imperial. Valeu, André. Vamos junto. Passa o próximo Prata. Vamos pra cima. Beijo. Léo vai ser imperial. Samuel, primeiro imperial. Samuel é o primeiro diamante, hein? Salve, galera. Salve, galera. Esse é o rei. Próximo duplo diamante a frente. Salve, tu não vai comprar carro, não. Tu vai ganhar, hein? Imperial. Samuel é o imperial. Imperial. Olha pro zero. Rafael, primeiro imperial. Uau, uau, uau. Rafael, imperial. É isso aí. Bora, uau, uau. Rafa, tu não vai comprar carro. Rafa, tu não vai comprar carro. Tu vai ganhar carro. Vai ganhar carro. Vamos, Mínio. Vamos crescer. Vamos crescer junto, irmão. Conta comigo. Gente, vou fechar a sala. Vamos pra cima, cara. Vamos pra cima. Bora. Vamos pra cima. Pessoal do YouTube que tá aí ainda conectado. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo, beijo.